Fala vizinhos, beleza? Hoje dia 9 do 6, 21 horas e 0 minutos horário de Brasília. Vamos de Adacardano, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, se você não ficar até o final você é louco. Bom, vamos à análise no dia de hoje. Adacardano, RS Estocástico, está deitado de 0 a 100, está em 23.1, a base 24, né? Já curvando aqui o RS Estocástico, a nuvem, a linha que mede força compradora, nuvem de chimucu já lateralizada. Veja que no dia, vamos dizer, de hoje, né? Domingo ainda, ele fez esse candle aqui, comprador na Adacardano, ok? O mercado segurou o preço no dia de ontem que foi sábado, no domingo, deu uma subidinha aí, a Adacardano, uma pequena valorizada. Hoje, já nesse candle aqui, onde está a linha pontilhada em cima, acabou de começar, porque é sempre às 21 horas, né? Do horário de Brasília aqui, se encerra um dia e começa outro de gráficos, ok? Então, para você entender. E também, dentro desse cara aqui, que se inicia hoje, que é domingo, começa o gráfico semanal também. Ok? É absolutamente normal, movimentação compradora para a Adacardano, ok? Quando o Bitcoin começar a subir e buscar os 72 mil, muito provável que a Adacardano vai catapultar junto com o Bitcoin. O book ficou leve naquela estiringada, né? Da Adacardano, né? Que ela subiu a 49, depois desceu, chapuletou, encerrou, zerou o book, né? Quem estava super vendido, tomou, e quem estava super comprado, tomou também, né? Então, foram eliminados aí nessa brincadeira. Vejo que no RS Estocástico Semanal diz, era assim, está em 3.7 nesse momento. RS Estocástico Dada, Adacardano está deitado, né? Lateralizado, nuvem de chimoco está numa movimentação bonita, é interessante, boca aberta, comprada, ok? Está comprado. Movimentação interessante, nada, Adacardano muito bem acumulado. Dentro, em breve, ela vai catapultar, eu acredito que ela vai buscar aqui, ó, superior do canal de queda, na faixa de 57 centavos de dólar. Galera, começou a brincadeira, Bitcoin. Os institucionais, ETF de Bitcoin, os outros países também estão começando. Então, os Estados Unidos começou, depois Hong Kong, e agora os outros países já estão também com pré-aprovações de ETF. Nesse momento, só o americano está dando um mega boom, porque estão minerando, esse outro mês agora, semana, mineraram 400 e poucos Bitcoin, só que o mercado comprou 14.508. Ou seja, a demanda está absurdamente maior do que a mineração. Então, quando o Bitcoin catapultar, que não vai demorar muito, as altcoins, Adacardano, Polkadot, Shilink, vão pegar carona, né? XRP, XLM, a Solana também, ok? Então, essas moedas vão pegar carona, ok? Muito obrigado, fica aqui esse registro, forte abraço, valeu!